Bom dia! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha incrível viagem a Seattle. Eu tive a sorte de ir pra lá por uma semana a trabalho. Seattle é bastante conhecida por ser um polo tecnológico e abrigar empresas globais, como Amazon, Microsoft e Boeing. Starbucks também é uma dessas empresas, já que a primeira loja foi fundada ali em 1971. Além disso, a cidade foi o berço do movimento grunge, com bandas icônicas, como Nirvana, Pro Jam e Soundgarden. Por último, as belezas naturais. Seattle é cercada por montanhas, águas e florestas, o que proporciona aos residentes acesso a atividades ao ar livre, como caminhadas, escaladas e esportes aquáticos. Eu tentei aproveitar ao máximo o meu tempo livre nessa semana pra explorar tudo que podia. Continue assistindo para acompanhar cada detalhe da minha viagem a Seattle, que já se tornou uma das minhas cidades favoritas. O sábado começou muito cedo pra mim. Bom, na verdade eu nem dormi. Passei a madrugada fazendo a mala, porque às seis da manhã eu já estava no aeroporto pra pegar o voo pra Seattle, com escala em Amsterdã. As reuniões que eu vim participar são de terça a quinta, mas eu decidi ir no sábado, pra ter dias a mais pra conhecer a cidade, e também pra conhecer o pessoal da empresa. Afinal, eu tô há mais de uma década trabalhando aqui. O meu ex-chefe, que mora em Londres, também decidiu chegar no sábado, então nós vamos encontrar de noite pra jantar. Quando eu cheguei em Seattle, já era uma da tarde. Peguei um táxi, e como eu não sou de organizar nada, eu pedi pro taxista o que eu poderia fazer durante a tarde. Ele sugeriu que eu explorasse as margens da Bahia Elliot, que conta com lojas, restaurantes, bares e muitas outras atrações. Depois de deixar as coisas no hotel, eu segui o conselho do taxista, e fui andar pelas margens da Bahia. Passei por parques, lojas, e resolvi dar uma parada na famosa roda gigante de Seattle. Depois de uns 10 minutos lá embaixo, finalmente começou a andar essa roda gigante. É uma vista legal da cidade aqui. No caminho de volta, eu passei no Seattle Antiques Market, um lugar cheio de coisas velhas e muito interessantes. Eu gostei muito da caminhada hoje. Por um lado, tu via muitos prédios de uma cidade muito moderna. No outro, tu via montanhas e uma natureza espetacular. Dois mundos completamente diferentes que a cidade proporciona, pra residentes e também pra turistas. Chegando no hotel, eu esperei pelo meu ex-chefe e amigo pra ir jantar no Queen Anne Beer Hall, um bar sensacional que fica do lado do nosso hotel. A comida e a bela variedade de cervejas desse lugar foram a combinação perfeita pra encerrar o primeiro dia. Domingo começou com o nosso colega de Seattle nos pegando no hotel pra nos levar no incrível museu do voo. Pra falar a verdade, eu preferia ter ido fazer uma trilha, mas o meu ex-chefe preferia vir aqui. Então foi o que fizemos. As duas opções eram boas, na verdade. Enfim, esse é o maior museu aéreo e espacial independente do mundo, com mais de 175 aeronaves. Na minha opinião, a coisa mais tri foi entrar num Concorde da British Airways, uma verdadeira lenda da aviação. Esse é o avião supersônico que voava entre Nova York e Londres em mais ou menos 3 horas. Pra se ter uma ideia, os voos de Nova York pra Londres hoje demoram um pouco mais de 7 horas. Eu também gostei muito de ver esse Air Force One, denominação usada pra aeronave utilizada pelo presidente dos Estados Unidos. Saindo dali, almoçamos num excelente restaurante onde eu comi outro hambúrguer. Puta merda! Segundo dia aqui, segundo hambúrguer. Bom, em seguida, fomos em direção ao Pike Place Market e também à primeira loja da Starbucks, que fica ali do lado. Não tomamos um café, porque a fila tava muito grande, mas aproveitamos pra tomar uma cerveja com uma vista linda da Bahia ali por perto. Foi nesse momento que eu pensei que essa viagem tava muito foda. No final do dia, encontramos com mais um colega que chegou de Amsterdã e fechamos a noite em um bar, comendo sanduíches deliciosos e mais uma rodada de cervejas. Segunda-feira e oficialmente começa a minha semana de trabalho aqui. Eu tava muito empolgado, querendo trabalhar e curtir demais até sexta-feira, quando sairia de Seattle. Depois de um café da manhã rápido no hotel, peguei um táxi pro escritório. O prédio é enorme, com capacidade pra quase 10 mil pessoas. Alguns colegas do meu antigo time me mostraram o escritório e depois comecei o dia de trabalho. Após o expediente, jantamos rapidamente em um restaurante tailandês e em seguida subimos no famoso Space Needle. Essa deve ser a atração turística mais conhecida da cidade. Ele é uma torre de observação com 184 metros de altura e oferece vistas impressionantes da cidade e do majestoso Mount Rainier, um vulcão ativo e o pico mais alto do estado de Washington, com 4.392 metros. Como vocês podem ver, a vista é de tirar o fôlego. Infelizmente, eu me lembrei que eu tava numa viagem de empresa e tive que voltar ao hotel e me preparar pras reuniões dos próximos dias. A terça começou exatamente como a segunda terminou, me preparando pras reuniões. Depois disso, foi tomar café e ir pro trabalho. Foi um dia de muita discussão e aprendizado. No fim da tarde, me juntei a três colegas e fomos caminhar no Capitol Hill, um dos bairros mais icônicos de Seattle. famoso pela sua vida noturna vibrante, cafés independentes, galerias de arte e uma atmosfera alternativa. Depois de explorar, paramos para jantar em um restaurante mexicano. A comida, como todas as outras aqui, tava sensacional. No final da noite, voltamos ao hotel e algum de nós decidimos repetir o bar que visitamos no sábado. A quarta foi intensa. Reuniões o dia todo e muito café pra aguentar o ritmo. Após o expediente, fomos jantar com a nossa chefe. Ela nos levou num restaurante mexicano, no bairro de Ballard, conhecido por suas cervejarias artesanais, restaurantes badalados e pela atmosfera tranquila, típica de uma antiga vila de pescadores. Mais tarde, eu e meu amigo de Amsterdã nos encontramos com alguns colegas de outros departamentos no nosso bar. Nós ficamos lá até uma e meia da manhã. Quinta-feira foi brutal. Já estávamos todos exaustos depois de tantas reuniões. Mais uma vez, acordei às cinco e meia, tomei café às seis e cheguei no escritório às sete. No fim do dia, depois de tudo, eu e meu amigo de Amsterdã decidimos relaxar e fomos a um speakeasy bar chamado The Teen Lizzy Lounge. O meu amigo voltava para Amsterdã de manhã cedo, foi uma despedida tranquila. Último dia aqui em Seattle, então eu resolvi dar uma caminhada no mesmo lugar que eu vim no primeiro dia, aqui no Waterfront. Eu gostei bastante desse lugar. O meu escritório, ele é atrás disso aqui e o hotel a esse prédio aqui. Então, é muito massa. Eu realmente espero voltar para Seattle, talvez ano que vem. Eu gostei bastante dessa parte aqui, perto da água, porque como vocês podem ver, tem gente com bicicleta, gente correndo. É muito, muito tri. O plano para hoje é bem simples. Agora são 9h50, até umas 11h30 eu vou caminhar por aqui, porque ao meio dia eu tenho que fazer o check-out do hotel. E depois disso eu vou para o trabalho. Como a gente teve várias reuniões essa semana, não deu muito tempo de fazer o trabalho do dia a dia, né? Então eu quero fazer isso de tarde e de noite eu pego o voo e vou para a Virgínia visitar um amigo meu. Acabei de chegar nessa parte da cidade aqui que está bem bonita. É todos os barcos aqui. Lá no final é uma roda gigante que eu andei. Eu gosto muito de caminhar aqui. E não está tão frio. Hoje não está tão frio. O Seattle é bem conhecida por chuva, por tempo podre, sabe? Friozinho, mas não está tão frio. Uma chuva, não tem sol. Eu dei sorte. Todo mundo no trabalho estava falando que eu dei sorte. Depois eu visitei o que o TripAdvisor descreve como uma das dez atrações turísticas com mais germes, a famosa e peculiar parede de chiclet. Eu não sei quantos centímetros deve ter essa camada de chiclet. Que coisa mais insana. Já que eu estava ali, também aproveitei para passar de novo pelo Pike Place Market, que além de ser um lugar incrível para pequenos negócios, como lojas, restaurantes, artesãos e artistas de rua, tem também mais de 450 residentes em moradias populares. Resolvi tentar um café no Starbucks também, mas a fila estava igual ao pior que o outro dia. E eu tenho café de graça na empresa, então. Depois do check-out no hotel, fui para o escritório trabalhar algumas horas antes de ir para o aeroporto. Esse escritório é sensacional. Tem um milhão de cozinhas, sofás, muita comida e bebida de graça, incluindo o café do Starbucks. Ainda bem que não comprei. E a parte de fora é sensacional. Com jardins, um gramado gigante que muitas pessoas me disseram que trazem os filhos aqui para brincar, especialmente nas sextas-feiras. E até essas redes, se tu quiser relaxar. Eu estou desbravando o escritório aqui. Eu achei umas cadeiras muito massa aqui, umas cadeiras de praia. Dá uma olhada. Ficar uns minutos aqui aproveitando. A única cagada foi não ter trazido óculos de sol. E assim terminou a minha semana trabalhando em Seattle. Eu amei essa cidade. E foi muito bom ver amigos que vejo muito pouco e conhecer pessoalmente algumas pessoas que trabalham junto há anos. Agora, vou para o aeroporto pegar um avião para a Virgínia, onde continua minha viagem por mais uma semana. Valeu!